E agora, a gente vai iniciar mais um Histórias da Bill, aqui no Bill Podcast, mais uma história muito especial, que hoje nós vamos falar com a Carolina Queioz, que é Head de Marketing e Comunicação da Empresa. Mas vamos começar pelo começo. Carol pela Carol. Conta pra gente, Carol, quem é a Carol? Bom, então, acho que pra eu conseguir explicar a minha trajetória, eu tenho que vir falar um pouquinho, lá do passado, né, que meu pai também era empreendedor, e ele, com 16 anos, ele abriu a primeira empresa dele. Em 54, imagina, abriu uma empresa de consertar a televisão. Você não, achei que, assim, tinha que ter uma certa visão, né, de futuro e tal. E ele não tinha um curso superior, né, ele tinha, depois, ele foi fazer um curso técnico de eletrônica, em eletrônica, e aí começou, aí abriu depois a empresa dele, depois de um tempo, depois desse curso, ele abriu a empresa de, que ele fabricava a rádio e comunicação. E aí, só cresceu, né, a empresa dele decolou na época, né, também de rádio, né, numa época mais lá atrás, então, tinha essa questão da visão, tinha esse foco dele, ele gostava muito do que ele fazia. E eu era muito pequena, com seis anos, nós se mudamos, eu morava em São Paulo, nós fomos pra Minas, que ele foi convidado a compor o polo de eletrônica que estava sendo construído naquela época, né. E era uma empresa grande, com mais de 200 funcionários, era uma cidade pequena, de 40 mil habitantes. Então, assim, era, eu acho que ele ajudou também nesse sentido, né, de construir a história lá da cidade, enfim. Só que eu não me via trabalhando na empresa dele. Eu acho que porque, talvez, eu fosse ainda muito pequena, muito jovem, né. E depois, né, a gente tendo uma certa idade, eu sempre gostei muito da área da saúde. Então, eu ficava assim, sabe quando você tem aquela responsabilidade? Poxa, eu tenho que tocar um negócio do meu pai. Eu sou filha, mas ao mesmo tempo não era aquilo que eu queria. Então, enfim, mas aí o tempo passou, meu pai ficou doente, né, aí a empresa já não existia mais quando eu fui fazer faculdade. Na época, a gente já não tinha uma certa condição de pagar uma faculdade, eu fui fazer o que tinha e fui trabalhar. Então, eu trabalhava de dia e fui fazer faculdade, que era o único curso que tinha à noite, que era administração. E aí, logo no primeiro ano, eu tive a disciplina de marketing. A faculdade me chamou para trabalhar, eu fiz um processo seletivo, passei e comecei a trabalhar com marketing, né, já no primeiro ano. E aí, eu me apaixonei, assim, foi, sabe, é uma coisa nada a ver, né, com saúde, com marketing, mas foi uma coisa que me preenchia, sabe? Eu trabalhava, eu lembro que eu trabalhava de manhã até à noite, fazia faculdade à noite, às vezes na faculdade de intervalo eu ainda estava trabalhando e fazia tudo junto, misturado, né. Então, foram quatro anos assim. E aí, logo depois da faculdade, eu me formei em 2004, foi o último ano, 2005, eu comecei minha pós-graduação em marketing e fiz dois anos, né. E nesse meio tempo, a faculdade me chamou para fazer um outro projeto, que era um projeto de inteligência competitiva, empresa, onde a gente atuava ali para desenvolver projetos e ajudar empresas de tecnologia, de empresas de eletroeletrônica, na verdade, que existia um polo tecnológico ali, um polo de empresas de eletroeletrônica, onde a gente chamava de APL, arranjo produtivo local. E eu era a coordenadora desse projeto. Então, eu fiquei dois anos fazendo isso lá. Foi, assim, um aprendizado enorme para mim, né. E depois de lá, eu, meus pais foram embora, né, dessa cidade. Então, aí, eu também quis ir junto, né, porque foi uma fase também não muito boa, meu pai estava doente ainda e tal. E eu queria acompanhar eles. E aí, eu fui para Santos. Então, assim, toda a minha trajetória foi, assim, foi vinculada a isso, a marketing, a inteligência competitiva, que era o que eu gostava. Então, eu buscava isso. Então, quando eu fui para Santos, também busquei algo que eu quisesse dar continuidade nessa experiência toda, né. E aí, fui, fui para lá, enfim. E acho que é isso. Acho que foi aí que eu me encontrei, sabe, como profissional, como profissão, como aquilo que eu gosto, gostaria de fazer e gosto, né, e pretendo fazer isso aí por mais algum tempo. E daí, então, agora em Santos, como foi o seu vínculo com a Bil, ou como conheceu toda essa história, como começou isso? Deve ter algum vínculo aí que você queira contar para a gente. Teve, né. No nosso caso, foi... Então, eu fui para Santos desenvolver um projeto de... Também lá existia... Eles estavam criando a Associação Comercial de Santos, junto com Sebrae, Prefeitura. Estava criando um projeto, um APL, um arranjo produtivo local, que na época, né, era essa nomenclatura, hoje é cluster, enfim. E... Para empresas de TI, né, de tecnologia da informação. E aí, como eu tinha já uma experiência com isso, quando eu fiquei sabendo sobre e tal, aí eu entrei em contato e a gente... Eles me chamaram na hora, né, porque é difícil você ter alguém experiente, né, numa área tão específica. E... E aí eu comecei, comecei a fazer esse trabalho lá dentro da Associação Comercial. E... Como eram grupos de empresas de TI, a gente fazia várias reuniões, se encontravam, tinham projetos, enfim... Até que o Guilhermo foi fazer uma... Ele foi inaugurar a empresa dele em Santos, né. E o evento foi na Associação Comercial de Santos. E aí... Nós nos conhecemos nesse dia. E aí, depois de um tempo, ele me chamou para fazer um trabalho de inteligência competitiva para a empresa. E depois disso, a gente... Aí a gente começou a se relacionar. Aí a gente, né, ficou junto e tal. E eu ainda fiquei mais dois anos em Santos, que aí eu fui... Eu fui chamada também... É... Para fazer... Para ser gerente da incubadora de empresas de Santos. Então, fiquei um período nessa gestão lá, que também, né... Óbvio, todo o trabalho, todo... É uma experiência muito bacana, né. Você gerenciar uma incubadora, cursos, né. A gente fez muita coisa. Foi bem... Bem legal. E aí, conheci, né. Como a gente se conheceu, a gente estava junto. E aí, ele me chamou para... Para vir. Para a Volta Redonda, né. Para vir embora. E aí, eu aceitei... A... A ideia... Da gente ficar junto. E foi aí que começou. Porque aí nós... A gente se casou, né. Logo depois. Foi... Rápido e tal. É... E ele já tinha, né... O... O espaço aqui da Bio, né. Onde foi... Onde aconteceu a... A empresa que a... Onde o pai dele trabalhou. Onde era a empresa de palmito. E... E aí, depois, a gente começou... A... Com a Bio, né. Na verdade, não era a Bio ainda. Era... Era uma ideia só de... De retomar uma empresa de palmito. De fabricar palmito. E... Enfim. E aí, acabou que... Esse tempo todo... Juntos aí, a gente foi... Foi mudando, né. Foi mudando a estratégia da empresa. Foi... Foi... Eu acho que... Se alinhando aí... A... Ao propósito mesmo da Bio, né. Eu acho que é completamente diferente. Nessa época, então, Carol, pelo que eu entendo... Aqui ainda era um espaço. Era só uma... Na verdade, talvez nem a ideia tinha nascido ainda, né. Porque existiam outros negócios. Sim. O Guilherme estava na frente de outros negócios. E você, como esposa dele também, contribuindo com outros negócios. E quando que foi a verdadeira virada disso, né. Quando é que vocês fizeram do plano B o plano A de vocês? É... Foi... Eu acho que é assim, Léo. Quando... Quando a gente é casado, né. E a gente... É... A gente tem o mesmo objetivo. Vamos dizer assim. Porque eu pensava no início... Porque trabalhar junto... Todo mundo sabe que não é fácil, né. Então, a gente tem um relacionamento pessoal. Tem um relacionamento profissional. E nem sempre dá certo. É... Eu sempre quis que desse certo. Então, sempre quis que desse certo, né. Essa nossa relação e tal. Empresa também no lado profissional. Porque... Eu acho que toda a bagagem que eu trouxe, que eu... Da minha experiência, eu acho que valia a pena a gente construir algo juntos. Não vale... Assim, na minha cabeça. Não vale a pena eu trabalhar em um outro lugar, uma outra empresa para outra pessoa. Eu acho que a gente tem que construir algo nosso, né. E... Então, enquanto tinha a TOTOS, né. A gente ainda tinha ali recurso para manter e tal. Mas era um plano B, realmente. A gente não sabia se ia dar certo a TOTOS. A gente não sabia se ia dar certo a BIO. Mas... É... É o que eu falo também. Eu acho que... Em todo o tempo, junto, eu nunca falei para ele... Ah... Não vai dar certo. Eu sempre... É... A minha mensagem para ele era... Se não der certo, a gente começa de novo. Tá tudo bem, né. Então, acho que isso fez a gente também ir se conectando e fazendo tudo isso juntos, né. Caminhando juntos. E nessa jornada juntos, você é a frente do marketing e da parte da comunicação da BIO. Isso veio desde o início, imagino, né. Desde a formatação da BIO, você já era a responsável por esse marketing. Quais foram os seus grandes desafios e para onde você pretende levar essa comunicação? Bom... A gente... Eu não comecei como marketing na BIO, né. Eu fazia a parte de marketing da TOTOS, antes das franquias. É... Mas não era algo que a gente criava, né. Franquia sempre vinha tudo pronto para nós, a gente coordenava internamente. É... Junto com a equipe de prospecção. Quando nós ficamos só com a BIO, né. E eu acho que o trabalho aqui é... É muito mais estratégia, é muito mais... É... Eu acho que focado no... Uma reputação, né. A gente não tem isso. Então, tem toda essa parte de criação de uma companhia. A gente começou do zero, né. Eu não entrei aqui já com a companhia, com uma marca, com uma reputação, com um mercado. Então, essa criação é uma bagagem, né, assim, excepcional para todo mundo que acompanha, que está acompanhando, que vem acompanhando com a gente. É... Mas eu acho que, assim, a pergunta que você fez sobre... Ah... O desafio, né. Da... Da comunicação. Eu acho que o que mais a gente se preocupa muito é a reputação da empresa, né. Eu acho que é a qualidade dos produtos. Eu acho que a gente criar uma marca é relevante para o mercado. Onde a gente leve a sustentabilidade, né. Aos impactos que isso, que a bio causa no meio ambiente, que causa para as pessoas. Então, é... Eu acho que é isso. O desafio é esse. A gente chegar com uma comunicação clara. E... Onde as pessoas entendam que a bio num simples gesto, numa simples, né. Num produto de qualidade, numa marca. Enfim... Eu acho que nas pessoas, né. Eu acho que está muito ligado também à equipe. Eu acho que as pessoas que trabalham hoje na bio... A gente conseguiu construir uma equipe muito legal. É... Muito... Muito bacana. Eu acho que todo mundo gosta do que faz. Conta para a gente uma história que aconteceu na bio e que marcou muito a sua vida. Então... Eu acho que essa... Esse sonho todo, né. De construir a bio... Não a bio, mas assim... Da gente ter um escritório, né. De ter um espaço... De ter uma empresa já... É... Construída. E... Eu acho que... Como a gente viu o prédio... Né. Como era... O terreno aqui... Como... Como tudo começou, né. Que não tinha nada. O terreno... O prédio era muito antigo. Então... Assim... De ver isso tudo pronto... Acho que no dia da inauguração... Foi... Acho que esse momento mais... É... Assim... Gratificante, né. Para mim. Pelo menos acho que foi nesse dia. E... Que mensagem que você... Como Red de Marketing e Comunicação... Gostaria de deixar... Para quem está assistindo a gente... Para quem está vendo aqui o Bill Podcast... As histórias da Bill... Que coisa marcante para você... Ou que mensagem você... Como Red... Gostaria de deixar para outros empreendedores... Para quem está assistindo... Para quem acompanha o Bill Podcast... Uma mensagem que... Verdadeiramente possa contribuir... Para isso tudo... Que a Bill está contribuindo para o mundo. Vamos lá. Eu acho que a mensagem... É... Bom... Primeiro eu sou a única mulher do grupo, né. Entre os gestores. Eu acho que o meu papel... Dentro da Bill... É justamente... Falar sobre isso... Falar do papel da mulher... É... Eu não me vejo assim... Empreendedora... Né... Porque eu acho que... É... Eu tenho aqui o meu papel... Eu tenho a minha... A minha área... Eu tenho... Minha equipe para... Para gerenciar... Mas ao mesmo tempo... Tenho outras mulheres aqui dentro... E... Eu acho que assim... A gente ainda não... Não conseguiu fazer um projeto bacana... Com elas... Como eu gostaria... Né... A Bill está... Está crescendo rápido... A gente tem... Né... Prioridades... Não que isso também não seja uma prioridade... Mas está no radar... Mas acho que fazer projetos com essas mulheres... Né... Da gente encontrar... Que seja uma vez por mês... Para conversar... Isso nós fizemos no evento... Que... Que... Agora do... Do Dia da Mulher... A gente fez... Conseguiu proporcionar isso para elas... E a gente vê como é gratificante para elas também... Ter esse contato... Né... Saber que todos nós temos problemas... Todos nós... E a gente pode se ajudar... É... Então acho que a mensagem é essa... Acho que... A gente... É... Olhar para as pessoas... Olhar para o... Para o... Para o ser humano... E... E... E ajudar... E estar junto... Né... A gente está com o mesmo propósito... Todos trabalham na bio... Então... Por que não a gente se unir... E... E uma ajudar a outra... Né... E essa foi mais uma edição do Bill Podcast... Um podcast que fala sobre... Sustentabilidade e empreendedorismo... Tchau... E... E... Expressão novos... E... E... Enya...